Meu alvo é o céu, meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e renova os filhos seus Meu alvo é o céu, meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e aviva essa geração O começo era apenas o silêncio Na verdade o que faltava era o amor Foi tão bom poder ouvir Tua palavra Que me edificou, me fortaleceu Meu Senhor, Tu és o bem mais precioso Tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu Para te mostrar, Senhor, que sou Teu servo Vem aqui no Teu altar a minha vida oferta Usa minha voz pra Te adorar Usa minha vida para salvar Enche de graça, faz transbordar E aviva Tua igreja neste lugar Usa minha voz pra Te adorar Usa minha vida para salvar Enche de graça, faz transbordar E aviva Tua igreja neste lugar Meu alvo é o céu Meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e renova os filhos seus Meu alvo é o céu Meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e aviva essa geração Usa minha voz pra Te adorar Usa minha vida para salvar Enche de graça, faz transbordar E aviva Tua igreja neste lugar Usa minha voz pra Te adorar Usa minha vida para salvar Enche de graça, faz transbordar E aviva Tua igreja neste lugar Meu alvo é o céu Meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e renova os filhos seus Meu alvo é o céu Meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e aviva essa geração Quero te exaltar na multidão Quero te adorar nessa geração Como filho teu, como servo teu És o amor maior Quero me prostrar e te adorar Quero a minha vida te entregar Faz borada em mim Vem, 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 tocar em mim Vem, 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 Espírito de Deus Enche nossas vidas e renova os filhos seus Meu alvo é o céu, meu alvo é o céu Vem, vem, Espírito de Deus Enche nossas vidas e aviva essa geração Essa geração Venha avivar, Senhor Essa geração É uma log был, se acción Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah